A paisagem cultural urbana do Rio de Janeiro agora é patrimônio da humanidade. É a primeira vez que a Unesco concede esse título a uma cidade. A notícia chegou num domingo de sol, quando o Rio é mais carioca. Dia de praia, de passeio, de alegria. Perfeito para comemorar um título que reconhece o que todo mundo já sabia. Essa paisagem que enche os olhos agora é patrimônio cultural da humanidade. Esculpido entre o mar e a montanha, o diferencial do Rio é a beleza natural associada à intervenção humana. Com o título da Unesco, vários locais vão ser valorizados e beneficiados com ações integradas de preservação da paisagem cultural. Entre eles estão o Jardim Botânico, a Floresta da Tijuca e o Corcovado, o Arpoador. A Praia de Copacabana, a Enseada de Botafogo, o Parque do Flamengo e o Pão de Açúcar. O conceito de paisagem cultural foi adotado pela Unesco 20 anos atrás. Mas até agora só tinham sido reconhecidos jardins históricos, sistemas agrícolas tradicionais e outros locais com características simbólicas ou religiosas. O fato de o Rio de Janeiro ter sido a primeira cidade a ganhar o título não chegou a surpreender quem mora aqui. Não, não me surpreende. O Rio de Janeiro é um grande lugar, uma cidade maravilhosa, linda. E isso, com mais dias, menos dias, haveria de acontecer. Merecido, foi merecido. Não existe lugar no mundo mais bonito que esse Rio de Janeiro. Eu conversei pela internet com os representantes da candidatura do Rio, que estavam em São Petersburgo, na Rússia, onde aconteceu a sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, que deu o título ao Rio. Ministra, como foi essa vitória do Rio de Janeiro aí na Rússia? Foi, foi muito importante. Foi assim, um ano. O presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, falou da importância dessa conquista depois de três anos de campanha. Diante de uma natureza absolutamente excepcional, os habitantes dessa cidade tiveram de estabelecer um comportamento e criaram uma segunda natureza também excepcional. Esse título faz com que a gente faça uma reflexão sobre a cidade, sobre as estratégias que nós temos de ter. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sem